Música Sei que vou sentir saudade Não importa, tenho que esquecer Não dá certo então pra que tentar Um louco amor viver Pode ser que tudo está mudado Ou que ainda tudo vai mudar De uma coisa pode ter certeza Não posso mais te amar Vai, leva meus sonhos contigo Vou desgavafar com os amigos Quem sabe eles vão me vender Vai, seu mundo pra mim não existe Então por que vou ficar triste Sem me cuidar muito bem sem você Olha amor, sei que vou sentir saudade Não importa, tenho que esquecer Não dá certo então pra que tentar Um louco amor viver Vai Sei que vou sentir saudade Não importa, tenho que esquecer Não dá certo então pra que tentar Um louco amor viver Pode ser que tudo está mudado Ou que ainda tudo vai mudar De uma coisa pode ter certeza Não posso mais te amar Vai, leva meus sonhos contigo Vai, leva meus sonhos contigo Vou desgavafar com os amigos Quem sabe eles vão me vender Vai, seu mundo pra mim não existe Então por que vou ficar triste Sem me cuidar muito bem sem você Layá, 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 Layá... Layá, Layá, Layá... Laia, 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 laia Obrigado.